Olá, eu sou a professora Cleide, professora de educação física e técnica de ginástica artística de São José do Rio Preto. Eu trabalho mais de 10 anos com a modalidade e venho levando o esporte para nossas crianças e adolescentes do município. Vamos iniciar os nossos exercícios com alongamento dinâmico, né? Vamos preparar o nosso corpo para os próximos exercícios. Então, o primeiro exercício é, vocês vão segurar o pé atrás, equilibrando na perna esquerda, pisa a perna direita, segura o pé esquerdo agora e vai trocando, tá? No espaço que vocês têm aí para realizar dentro de casa. E agora o exercício vai ficar assim, vocês podem repetir duas vezes. Quem sentir dificuldade em realizar esse movimento em casa e não consegue segurar o pé, vocês podem só tocar a mão no pé, tá? Eu vou fazer uma vez para vocês, para quem tem dificuldade, só tocando, tentando, ó, mantém o abdômen contraído, uma respiração leve, ok? O segundo exercício que nós vamos realizar, vocês vão segurar o pé à frente, nós vamos segurar o pé, alinha com o joelho, tá? Mantenha uma postura ereta do corpo, pisa, troca de perna e olha sempre para frente. Pisou, troca, mantém aliado aqui, ó, pé com o joelho, a postura mais ereta, pisa e troca. No espaço que vocês têm, vocês vão fazer dois movimentos. Agora o exercício fica assim, vamos lá. Quem sentir dificuldade, né, as pessoas mais velhas, né, vocês podem só tocar a mão no pé. Então eu vou repetir o exercício para quem sentir dificuldade, né, e não consegue segurar o pé. Só toca. A mão no pé. E aos poucos, né, vocês vão aumentando o grau de dificuldade do exercício, ok? Nosso próximo exercício, nós vamos trabalhar membros superiores. Nós vamos movimentar nossos braços para frente e para trás, para cima e para baixo. Então nós vamos fazer dez movimentos, cruzando frente, afasta bem os braços. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora para cima e para baixo e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Esse exercício, vocês podem fazer a sequência de dez movimentos duas vezes. Nesse exercício, nós vamos trabalhar o equilíbrio estático. Nós vamos iniciar com uma flexão de quadril, segurando com as mãos nos joelhos. Vocês vão segurar e contar um, dois, três, quatro, cinco. Entrar na posição do avião. Um, dois, três, quatro, cinco. Volta para a flexão de quadril. Um, dois, três, quatro, cinco. A perna de apoio, mínima flexão. Prestem atenção na perna de apoio. Mínima flexão. Volta para a flexão de quadril. E vocês podem repetir aí em casa. Cinco movimentos com a perna direita e cinco movimentos com a perna esquerda. Para darmos continuidade, mais um exercício para vocês, para trabalhar o equilíbrio. Vocês vão posicionar calcanhar no solo, perna estendida. Braço alinhado com a orelha. O movimento, ele é lento, tá? Vocês vão aproximar o cotovelo do joelho, realizando uma flexão de quadril. O tronco, ele mantém retinho. Não pode abaixar o tronco. E volta. Então, toca o cotovelo no joelho, lá na sua perna. E volta na posição inicial. Nós vamos fazer mais três movimentos. Quatro. O tronco, ele tem que manter... Ficar nessa posição aqui, ó. Não pode fazer isso aqui, tá? Então, o movimento é o seguinte. Tronco retinho, aproxima o máximo. E além de outros benefícios que vocês vão adquirir realizando esse movimento, também uma mobilidade, vai melhorar a flexibilidade, né? E a consciência corporal. Para esse movimento, vocês podem realizar duas sequências de cinco movimentos para o lado direito, cinco movimentos para o lado esquerdo. Para encerrar, então, os nossos exercícios, nós vamos finalizar com um alongamento. Deixa a perna totalmente estendida, mantém uma postura adequada, uma postura eréctona. Deixa a coluna nas costas tortinha. Então, abre o peito para frente, posiciona pé direito em cima do pé esquerdo e acompanha até onde vocês conseguirem colocar as mãos. Você é aqui, ó, na canela? Ok. Quem conseguir tocar aqui a mão no pé, segura lá por 15 segundos, tá? Respirando, deixa uma respiração mais à vontade. Trocou 15 segundos, troca a perna, coloca a perna esquerda em cima da perna direita. Quem sentir dificuldade de colocar a perna em cima, deixa a perna aqui embaixo mesmo e vai até onde vocês conseguem. Tudo bem? Aqui. Tá? Tentando manter uma postura adequada para não machucar, né, as costas. Então, coloca a perna esquerda em cima, segura lá no pé. Conta por 15 segundos. Pode repetir uma vez, tá? Em cada perna, 15 segundos. Depois, vocês vão cruzar as pernas agora. Mantenha uma postura. Gira o ombro para trás. Respirando. Faz também, olha só, 15 movimentos para trás. De 10 a 15 movimentos para trás. Para frente. Também. De 10 a 15 movimentos. Vai soltando aqui, relaxando a musculatura. Para cima e para baixo. E solta. Então, olha. Traz bem próximo aqui. Relaxa. Mais uma vez. Lá em cima. Relaxa. Mais uma vez. Vocês podem repetir. 10 vezes esse movimento. Bom, pessoal. Esses foram os exercícios que nós preparamos para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E que tenha contribuído para vocês passarem, ficarem bem nessa fase de isolamento social. É importante que vocês mantenham a mente e o corpo ativo. Até a próxima. E um beijo para vocês.